Eu sou um apaixonado pelas manauaras, pelo nosso calor humano, por essas pessoas tão acolhedoras, simpáticas. O pessoal, você sabe, muito bonito, muito caloroso, muito receptivo. Eu amo Manaus, né? E já comi gerar aqui desde criança, então não sai mais daqui não. Felicidade, alegria, amor, orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser mais um homem. E quando a gente chegou aqui eu me surpreendi. A galera é muito acolhedora. Isso foi muito bom pra gente. A gente tava precisando de um lugar que abraçasse a gente de coração. É da nossa terra, tá na nossa tela. É da nossa terra, tá na nossa tela. É da nossa terra, tá na nossa tela. Beijo. Em cada pedaço de todo o carinho dos manauaras existem muitas Manaus. Nossa terra é o que nos motiva a mostrar para o mundo nossas riquezas. Parabéns a todas as Manaus e seus manauaras. Feliz 352 anos!